Música Na respeito social Com mais menina alequina Que todo meu cabisbilhota É que no belo dia eu abstei ela E pulo aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me cobiçava Isso na minha cara hoje vem julgando Ai agora vai gostar Brota vem aqui E vê se não pode, tá bom não Tá senta com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Brota vem aqui E vê se não pode, tá bom não Tá senta com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Brota vem aqui E vê se não pode, tá bom não Tá senta com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Brota vem aqui Tem umas menina Que todo meu cabisbilhota É que no belo dia eu abstei ela E pulo aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me cobiçava Brota vem aqui Brota vem aqui Brota vem aqui E vê se não pode, tá bom não Tá senta com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Brota vem aqui E vê se não pode, tá bom não Tá senta com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Brota vem aqui E vê se não pode, tá bom não Tá senta com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar